E aí galerinha, batuta! Beleza? Mountain Bike ou Speed? Qual é melhor? Vamos mostrar pra vocês quais são os ganhos que você vai ter com a Mountain Bike ou Speed. Você quer saber quais são todos os detalhes? O vídeo definitivo, te garanto que ninguém nunca mostrou e falou isso pra você, mas nós, o Canal Pedalares, vamos mostrar. Então vem com a gente, vem com a Pedalares, um pouco. A gente tem mais nada, se inscreva no Canal Pedalares, e, óbvio, nos siga no Instagram, arroba Pedalares, vem comigo, vem com a Pedalares. Por que você deve pedalar uma Speed? Bem, sendo basicamente a matriarca das bicicletas, há décadas nos dando emoções, tanto no esporte, no lazer e também nas competições. Bom, por que você deve utilizar uma Speed? A Speed, ela tem uma função muito impactante no mundo, que é a otimização do treino, otimização dos treinos e dos pedais. Se você tem pouco tempo pra executar um treinamento, a Speed acaba se tornando uma ferramenta muito útil, porque nós temos algumas situações a serem ponderadas. O asfalto preto, o tapete preto, como a gente costuma dizer, ele nos proporciona um menor tempo, uma maior facilidade pra executar um treinamento. Tanto no pré-treino, quanto no pós-treino. Que pra você se preparar pra fazer um treino de uma Speed, acaba sendo menor do que numa Mountain Bike. Mas principalmente no pós-treino. Basicamente, não há sujeira na Speed. Então você que tem pouco tempo, você acaba executando o treinamento com muito mais rapidez. Se você tiver uma hora, uma hora e meia, duas horas, você sim consegue fazer um trabalho muito bacana, um treinamento legal, otimizando o tempo, né? E a Mountain Bike? Por que nós devemos usar a Mountain Bike? Bom, apesar dessa modalidade ser nova, relativamente nova em relação a Speed, agora é a modalidade ciclística que mais cresce mundo afora, mais desenvolve. Por que isso? Bom, primeiro fato, né? Não há nada que se compare a Mountain Bike em relação ao contato com a natureza. aqui é onde nós realmente apreciamos aquela sensação de liberdade, de libertar a alma. A Mountain Bike é o contato máximo, é a alegria suprema. E nós estamos apresentando para você as possibilidades que uma Mountain Bike, ela oferece. E isso daqui tudo é impagável. A polivalência da bicicleta, de poder rodar em todo o terreno, com segurança, e é claro, né? Com muita diversão. Na verdade, a Mountain Bike é o sinônimo mais exato de diversão. Não tem nada igual. Bem, a Speed vai te dar uma seriedade muito maior sobre a bicicleta. Como dito, nós não saímos basicamente em cima de uma Speed para passear. Aqui em cima você vai ter um aprendizado de uma tocada mais forte, de uma amplitude na cadência. Aquele pedal redondo, sem ser aquele pedal quebrado, mascado. A Speed, ela te propõe um treinamento com uma seriedade muito maior. Aqui em cima, como a gente costuma dizer, é onde a criança chora e a mãe não ouve. Não existe vovozinha na Speed, tá? Relação de marcha aqui no máximo é uma madrasta má. Porque as relações são mais pesadas. Apesar do tapete preto proporcionar um giro mais tranquilo, a relação de marcha não é suave não. Então, dependendo da topografia da sua região, você sabe muito bem o peso que é para tombar essas rodas, para tombar o pé de vela. Por isso que você deve pedalar uma Speed. Aprendizado, disciplina, dedicação, constância. E obviamente, em cima de tudo isso, os resultados aparecem. Por que você deve pedalar uma Mountain Bike? Se eu te mostrar, acho que vai ser melhor do que a gente ficar falando, não é verdade? Por causa disso, por causa disso que você precisa pedalar uma Mountain Bike. Essa sensação de você estar em meio à natureza, ela é impagável. Estou aqui no espetáculo. Isso é saúde mental, tá? Vai ser um grande remédio contra a depressão, contra problemas de saúde, principalmente, óbvio, que o ciclismo nos dá. mas acima de tudo, nos dá um contato com a natureza impagável. Isso é um grande diferencial que a Mountain Bike nos dá. Segurança. A Speed, para quem não tem muito contato com a bicicleta, pode não se sentir tão seguro. Por quê? É uma bicicleta arisca. É uma bicicleta que aceita bem menos erros do que a Mountain Bike. Um pato meio fino, ausência total de suspensão, a sua postura e posicionamento sobre a Speed são bem peculiares. Você não tem uma envergadura, um condicionamento físico apto, pode ter certeza que a brincadeira pode ser um pouco dolorida. A Speed, ela não aceita erros. Bateu numa pedra, num buraco, pode ter consequências bem estranhas. Outro fato. Na Speed, não se aceita os erros posturais, os ajustes, por mínimo que seja. E está ventando, nossa! Qualquer erro, seja de meio centímetro, centímetro no ajuste em cima da Speed, você pode ter certeza que o seu corpo vai sentir e vai sentir muito. Então o fato é que a Speed, ela realmente, ela requer de você uma atenção muito maior, uma seriedade muito maior em treinamento, postura, pedalada. a gente costuma dizer que aqui em cima é um trabalho. Você executa um trabalho em cima da Speed. Isso é muito importante porque é seriedade para quem quer levar o esporte a fundo, né? E não tenha dúvidas, o treinamento com a Mountain Bike, ele eleva muito o seu condicionamento, principalmente força. Por quê? O terreno em que a Mountain Bike, ele nos exige, além de muita concentração, é claro, uma tocada totalmente diferente. são sobe e desce, gaps. E isso faz com que a nossa musculatura seja exigida ao máximo. Então por isso que a Mountain Bike, ela deve ser utilizada. Muito aprendizado de técnica. Essa técnica a gente usa em basicamente tudo, seja numa descida, numa subida, a troca de marchas. E realmente a Mountain Bike é o exemplo máximo de alegria. tem muita coisa bacana que só a Mountain Bike faz pra gente. E vem com a gente, vem com a pedalares que a gente tem muita coisa. É um sobe e desce um atrás do outro. Sempre com muita utilização de força, muita utilização de técnica, seja no plano, seja numa subida, seja numa descida. e a gente sempre mostrando pra vocês a polivalência de se usar uma Mountain Bike. E quando nós falamos de otimização, nós não podemos deixar de lembrar o porquê que você deve pedalar uma Speed. Esse é um fato que boa parte dos competidores eles usam a Speed como ferramenta de treinamento. Estamos falando de custos. Custos. Os custos de treinamento, os custos de utilização, os custos do pedal na Speed eles são infinitamente menores. E esse custo, esse baixo custo é que traz muitos adeptos. E isso faz com que a Speed ela seja uma queridinha. Muito queridinha em tempos de crise, falta de grana. A Speed acaba se tornando uma ferramenta muito útil para a gente executar o treinamento. Sem falar nos custos gerais de manutenção. E não é só das peças da bike. Tudo. Nossa vestimenta seja o bretel, bermuda, camisa, luva. Ao contrário da mountain bike que o terreno obviamente onde a mountain bike é utilizado, ele acaba realmente destruindo apenas com utilização, nem mal utilização. E aqui é realmente onde tudo é exigido. Nosso corpo, cardio, respiratório e é claro a bike. Um dos motivos pelo qual acaba se tornando cara a manutenção da mountain bike. Porque ela é exigida ao máximo. é muita alternância de força e além dos elementos naturais. Barro, areia, terra. Mas pode falar uma coisa? Vale muito a pena com a bike boa não precisa investir investir uma fortuna e é muita diversão, tá? O mountain bike ela deve ser medida por diversão por quilômetro pedalado. Aqui é outro nível. Estou mostrando pra vocês como a sensação de estar dentro de uma trilha de XCO pode mudar sua vida. Se você não pedala ainda não se aventurou numa trilha de XCO vá vá com amigos vá pegando jeito estilo as técnicas eu te garanto que você vai se dar muito bem sem falar gente na diversão né olha só isso é mountain bike na veia eu adoro XCO adoro trilha isso aqui é alegria total estampada no rosto se liga nesse gap é disso que eu tô falando você utilizar força é muita alternância constante de terreno e isso aqui além da técnica apurada que você precisa ter e o motorbike vai te dar isso muita força sua musculatura com o motorbike ela explode é muita tocada de potência o tempo todo vocês viram que eu tava descendo e agora subida forte e exigir o máximo do motor mais uma descida agora tá vendo isso é motorbike não tenha dúvida meu deus do céu é isso que eu tô falando né não tenha dúvidas caraca esse é um dos motivos que mais afastam ciclistas das estiques é o trânsito pra te falar a verdade essa agora gelou isso que nos limita porque a gente não precisa de muita coisa pra dar uma grande merda e aí que é o caso de nós termos as técnicas necessárias vindas do mountain bike pra gente fugir do trânsito esse é um grande problema que nós enfrentamos diariamente com as espinhas dos asfaltos brasileiros é a falta de educação de respeito falta da cultura da bicicleta aqui no Brasil infelizmente a gente tem que acabar dividindo a calçada com pedestre que tá errado mas como vocês viram a pouco é a nossa vida que tá em jogo infelizmente pra alguns motoristas isso não significa nada e aí a utilização da mountain bike que nos dá esse aprendizado pode literalmente salvar nossa pele salvar nossa vida a utilização e as técnicas aprendidas do mountain bike pra gente poder escapar desse trânsito maluco aqui você deve pedalar uma mountain bike não tenha sombra de dúvidas que é uma bicicleta polivalente pra todo tipo de terreno é o tipo de bicicleta que se você não tá afim de rodar na terra você vem pro asfalto precisou ir pra calçada com a certa facilidade você pode ir sem problema algum cansou da terra vai pro asfalto vai pra trilha de xco a amplitude que a mountain bike te dá é muito maior do que uma speed que é só asfalto e outra coisa né aquela história lá de que condicionamento físico rápido a speed dá é conversa pra boi dormir mountain bike bem feito você vai ter uma explosão de desempenho condicionamento físico fortalecimento tendo maior volume de musculatura porque realmente a mountain bike ela te força ao extremo e uma outra coisa que eu sempre digo é a segurança você precisou sair do asfalto dentro de uma cidade pegar uma guia a mountain bike te dá tá vendo precisou fazer algo diferente a mountain bike te dá é uma bike extremamente versátil há fita e boa pra absolutamente tudo isso é a mountain bike e é por isso que você deve pedalar a mountain bike você vai perceber que o sorriso ele vai ter estampado no seu rosto o tempo todo mountain bike é isso mountain bike é vida a verdade não importa a aventura não importa o obstáculo seja ela na terra ou dentro da cidade a versatilidade que a mountain bike nos dá ela simplesmente é espantosa qualquer obstáculo é simplesmente ultrapassado com uma mountain bike mas me diz aí mountain bike ou speed qual que você prefere dentro de todas as qualidades que essas bicicletas essas modalidades elas nos oferecem qual que você mais curte diz aí pra gente e não importa speed ou mountain bike ou BMX ou downhill ou free ride ou mountain ou bicicleta urbana qualquer modalidade divirta-se nunca abandone a diversão mesmo no treinamento divirta-se a bicicleta acima de qualquer coisa acima de resultados de números é um veículo de liberdade e a liberdade ela deve significar alegria saia pra pedalar saia pra se divertir sozinho com os amigos saiba o maior beneficiado é você o importante é estar sempre em movimento pra que a gente possa manter o equilíbrio vocês perceberam que ambas as bicicletas porque que eu falei somente das speeds das road bikes das MTBs que são basicamente as duas modalidades mais usadas mas vamos colocar amplitude de uma gravel que atinge os dois mundos enfim pedale simplesmente pedale pedale pra sua saúde física pra sua saúde mental então saiba sua mente ela vai ter ganhos maiores e melhores do que mesmo o seu corpo o ganho do corpo do físico do belo do bonito é uma consequência do trabalho que você vai fazer em cima da bicicleta pedale pra sua felicidade bicicleta é isso acima de tudo independente da modalidade da bicicleta do seu estilo seja feliz aproveite o dia aproveite o momento aproveite cada quilômetro de sua jornada saiba cada quilômetro é único por mais distante que possa parecer nossa jornada ela é curta então sorria aprecie a natureza aprecie o dia o ontem já não existe mais o amanhã está por vir a gente não tem certeza então o que nós temos é simples e unicamente este momento agora de felicidade aproveite a jornada seja na speed ou na mountain bike cada quilômetro da sua vida deve ser apreciado sem moderação o nosso veículo é o veículo do futuro que já foi inventado no passado eu quero agradecer vocês imensamente cada um de vocês por fazerem parte da família pedalares muito obrigado aquele grande abraço sem vocês nada disso estaria acontecendo meu muito obrigado fiquem com Deus bora pedalar bora apreciar o dia cada quilômetro como se fosse o último se inscreva no canal pedalares compartilhe esse vídeo com seus amigos aquela pessoa que está precisando de uma motivação às vezes para sair até de uma depressão que seja seu amigo amiga esposo esposa filho ou filha bora pedalar bora pedalar com a pedalares aqui é de ciclista para ciclistas valeu tchau